Educação, uma das prioridades do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Sempre com um olhar atento e cuidadoso sobre a qualidade do que é oferecido nas escolas para as crianças do nosso Estado. Além de fiscalizar, reconhece e valoriza as boas práticas. Seja você também um parceiro do TCE e ajude a melhorar a qualidade do ensino em nosso Estado. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense.